E quem não ama ver a Lulu de entrevistadora? Estávamos com saudades. A inteligência dessa menininha em fazer as perguntas e conduzir uma entrevista surpreende. Confira! Tudo e você? Tudo bem. Eu posso fazer umas perguntinhas agora? Ou você está muito cansada e não pode e você não quer? Pode, pode fazer sim, eu respondo. A primeira pergunta. Você tem um filho? Eu tenho uma filha de 3 anos, o nome dela é Luísa. Você dá café com a sua filha? Dou café da manhã para ela todos os dias. Você dá café? Café, café, preto, café? Não, não dou café para ela. Você dá muito doce para a sua filha? Não, não dou muito doce para a minha filha. Hoje ela já come um pouquinho mais de doce, mas ela não come muito doce. Vamos sentar um pouco aqui para a gente já fazer mais as perguntas? Vamos. Que tipo de comida que você gosta? Eu gosto muito. De café da manhã? De café da manhã? Ovo, pão, gosto de tomar um iogurte com frutas. Você gosta de brincar de boneca? Gosto muito de brincar de boneca, acho uma delícia. Você já teve alguma preocupação? Tenho, claro. Todo mundo tem preocupações, né? Sim. Você já usou algum anel feio? Já, já usei. Ele era feio? Era. Você gosta de cuidar da sua filha? Eu amo cuidar da Lulu. Ela é um presente, presente de Deus. Para mim e para o paizinho. Que legal. É um presente de Deus.